Vai começar Pode apostar Não, pera Agora era você Tá, pera, não, lá vai, ó Vai começar Pode apostar Super casal Craft Está no ar Oi, pessoal Eu sou a Cherry E eu sou o JazzGhost E galera, nós voltamos com o casal Drift Casal Drift AshCat e Cherry Vai, pra começar, amor, série nova Faz, vai, Cherry Oi Olha só, quando eu abaixo Dá bug no meu chapéu Oi, tudo bom? Tudo bom, beleza Então, galera, nós começamos Finalmente a nossa série com mods E tem muitos mods Olha isso, 77 páginas de mods É muita coisa, é muito trem Então, Saraiva, um like Galera que vocês estavam pedindo Não, a galera pedia pra gente começar a série com mods Casal Craft com mods e tal Então tá aí, galera Super Casal Craft pra vocês Então, Saraiva, um like E, amor, vem cá A gente vai começar Olha só O chave de... Vem cá Gente, vai ter isso aqui, ó Que vocês pediram muito Isso aqui, ó Comes Alive Ó, eu não comecei com isso aí, não, hein Ah, é porque eu joguei o meu fórum Ah, por que que você... Depois a gente vai ter... Não, não ativa o seu ainda, não A gente vai ter que ativar no próximo episódio Beleza Olha só que bioma bonito, gente Bioma de cereja Deixa eu explicar Como que vai funcionar a série, galera Explica aí, explica aí A série vai começar hoje no canal da Cherry Só que vai ser alternado Vai ter um episódio no canal dela Um episódio no meu Aí muita gente já tá reclamando, né Ah, não Vai ficar difícil de acompanhar Não, galera Fazer o episódio alternado É melhor pra vocês Por quê? Porque aí vai ser uma série diária Vai ser um dia no canal da Cherry Um dia no meu canal Um dia no canal da Cherry Um dia no meu canal E assim vocês vão ter... Ou seja Vai ter Super Casal Craft Todos os dias pra vocês Todos os dias Todos os dias E nós vamos adicionar os vídeos Numa playlist Então vocês não vão perder na dica Perder na dica Vem cá, amor Vem cá A gente vai começar com chave de ouro A gente tem que pegar madeira Oita Confia, confia no dia Ah, meu Deus Vai, abre Esse é da sorte Ele é da sorte Eu sei que ele é da sorte Como que você sabe? Porque ele tá nesse templozinho Mas todos ficam no templo Fica não Pode abrir que vai dar sorte Que isso? Oh É a Vicky A fazendeira É a nossa amiga Vai, agora ela é a nossa amiga Cega a gente Será que a gente pode dar trabalho pra ela? Tadinho Não dá trabalho pra menina não A menina acabou de conhecer a gente Nossa Deixa ela só ser amiguinha Vamos Nossa, ela quer dois ouro Vamos pegar madeira Vai Ela quer Ih Você mexe aqui Você ainda não Mercenária Mercenária Te chamei pra ser minha amiga E você não quer nem trabalhar pra mim Ela quer dinheiro Você tá brincando comigo Que? Que eu tô pegando Tanta árvore Ela vai pegar no mesmo É porque você começou Tava mais fácil Aqui Ai, começo de série Toma, presente pra você Essa série, gente Tem muito Olha Uma pera Muito obrigada Olha Olha, eu vou deixar a árvore Pela metade aqui Só pra fazer raiva nele Galera Desafio Quantos likes essa série pega? Quantos likes? Deixa bastante likes Porque A gente quer saber Se vocês realmente querem Será que vocês querem mesmo? Tem que deixar o like Amor Quantas madeiras você tem? Eu tenho cinco Tá, beleza Eu acho que eu vi uma caverna aqui Opa Já vou começar Meneirando Meneirando Nossa, tem muito Muitas coisas Olha Café Café? Café Eu quero café Eu quero café A nossa amiga Ah, tá Ela tá lá embaixo Oi, porquinho Não posso te matar Porque o Jess tá nessa série Então eu não vou comer bacon Não, isso tá com porcos Nessa série Eu não vou comer bacon Eu acho tão bonito Você viu a caverna, amor? Não Confira Vamos lá, competição Quem acha caverna Que eu vi primeiro A caverna que você viu? Não, era a caverna Eu não tô Achei uma caverna aqui, amor Pra gente já pegar os minérios Ticaragatica, tá ligado? Isso Galera, esse modpack É do Crazy Craft Vocês conhecem? Crazy Craft É um modpack gringo 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 Muito divertido Tem um monte de mods legais Então não esqueça de apoiar Essa série Vai ser muito divertido Gente Você tem noção Vai ser muito divertido Eu acabei de fazer craft em tempo A gente tem que se organizar Nesse ponto aí, tia Ah não Ah não Agora que eu tô pro Que tá pro Eu que sou pro Ah, mas Mudou Mudou Tadinho Tá se achando um cadu? Não tá não Vem em mim, parça Mas eu acho que nós dois temos que ter Né? Vamos trabalhar juntos aqui Vai, Vicky Trabalha também, vai Vai ser igual o outro casal Cresta fazia tudo E eu só reclamava Alguém me explica Ô, amor Dá trabalho pra Vicky Ô, minha picareta Como que dá? Tipo, ela pode fazer qualquer coisa? Não, eu tenho que dar ouro pra ela Ah, tá Vou dar muito ouro pra ela Eu tô cheia de ouro, né? Mô, eu tenho que dividir Você vai dividir e trabalhar junto Ué Você quer que eu dou ouro pra ela? É isso? É, a nossa amiga Vicky Não, pode dar Essa parte você faz De dar ouro pra você Quando você tiver com dor de garganta O que você vai fazer? Eu não vou usar ela Eu não vou usar a Vicky Mô, eu estou andando aprofundando nas cavernas Eu e a Vicky Eu achei Limonite Ah, você e a Vicky Eu achei um item de super-herói, mô Um minério de super-herói Que? Mentira Chama Limonite É do modpack dos super-heróis, olha Como é que é? Limonite? É limonada da noite Você pensa mesmo com piada aqui, ó Ah, que legal Como é que faz? Tem que quebrar com ferro? Não, não Pode ser pedra mesmo Ah, que mais Uh Ah, tá Mas tem que pôr na fornalha, é isso, né? Tem que pôr na fornalha Tem que dar aquela refinada Você achou mais? Achei Tô pegando Me dá um pra eu ver o que a gente faz com ele Não, tô brincando Tô Oh Eita, peraí Me confundi tudo aqui Pronto Tá, eu peguei um aqui Vamos ver A gente faz Limonite Engote Beleza, super-heróis Com ele a gente faz Roupa de super-herói? Olha, dá pra fazer um trem do professor Zoom Não, mas a gente vai precisar de muita coisa Diamante vermelho Aqui não tem muita coisa não Vamos pra outra caverna O que você acha? Tá, mas tem que achar outra caverna A gente vai achar Tinha uma grandona Hey, good to see you Essa eu vi que é um pouco falsa Porque ela nem conhece A gente fala que é bom ver a gente Ela já é minha amiga já Hum, já estão íntimos então Os amiguinhos aí? Hum, se juntas já causam Imagina juntas O que é isso? O que é isso? Achei um goblin Eu não sei o que é Tem vários goblins na nossa propriedade, amor A gente tem que matar eles Nossa propriedade? Oi, gente Eu já... Eu tô correndo Eu já tô com fome aqui O que é isso, amor? Vem cá pra você ver Pera, eu não sei onde você tá Deixa eu pegar uma pera Aqui pra mim Dá TP em mim TP desgoste O que é isso? Parece um rola-mão Aquela cabeça do... Acho que é do Tropicraft Ah, olha Tem bloco de ouro Eu vou contratar aqui Mentira Como é que tem ouro fácil aqui? É por causa de pedra Ah, não Pera, minera não Pera, não Não, pera Mas o que é isso? É um elefante? Tem lava aqui dentro Não Aquelas estátuas famosas Que é só a cabeça Não Não? Não Eu não sei A tua famosa, amor Ai, eu tô... Eu tô admirada Com os modos de florzinha Bonitinha Que... Tá brincando Deixa eu um bloco de ouro Pra contratar a Vicky Que você tá preocupada com isso aí Ah, você quer contratar Sua amiguinha, é? Tá com ciúmes? Não, eu tô com ciúmes Não, eu não tenho isso De ciúmes, não Ó, achei mais limonada, amor Mais limonada? Sim Então tem muita limonada nesse mundo Vamos fazer uma lojinha de limonada? Vamos Mas quem é que vai comprar? A Vicky A Vicky? Achei monstros, hein, aranha Vem, vamos brincar Ai Nossa, eu esqueci, amor Da Gamehulli Keep Inventory Please, please Bate nele, Vicky Nossa, a Vicky tá apanhando A Vicky? Melhor você do que eu Tadinha Nossa Depois chama de Eita, tá anoitecendo E você escreveu errado Gamehulli Keep Inventory True Boa Pronto É, por que que eu escrevi errado? Keep Inventory Por que que eu escrevi errado? Eu não sei Mas agora deu certo aqui no meio Ai, tá aranha Ai, então tá bom Bom, a gente precisa se abrigar-se Ai, ai, ai Vamos se abrigar-se Vamos se abrigar-se Vicky E aqui, que que é isso? Tem aranha aí Nossa Tem um esqueleto Vicky, foge Vicky A Vicky vai morrer A Vicky tá parada Assim, de boa Nossa Não vai bater na Vicky, não Uh, como que transforma? Ai, olha só como Ai, meu Deus Olha pra mim Meu Deus Eu sou um esqueleto Ai, eu tô morrendo Eu morri Quem te matou? Você Você me matou Ah, não Eu virei aranha Eu achei que ia virar a Cherry Calma, ó Dá TPM, amor Ó, ó Vira pessoa normal Deixa de ser aranha Ah, cadê meu chapéu? Por favor Tá Ó, ó Pera Agora com todo respeito, amor Por que que você tá me... Gente Ele só tá me matando Tá TPM Você virou eu Cadê você? Eu não tô te vendo Eu tô atrás de você Tá, agora Pera, pera, pera Agora me mata Mas eu vou virar o Steve, ué Será? Deixa eu ver Não, eu vou virar você Aê! Que isso? Onde é que eu tô? Que susto. Eu virei você de Pikachu. Aê, tem um estilo... Agora a gente pode trocar de corpo. Vamos trocar de corpo, amor. Você virou a Vicky. Cadê a Vicky? A Vicky tá aqui na sua frente. Ah, tá. Eu achei que você tinha virado ela. Eu tive que matar a Vicky. Eu nunca mataria a Vicky. Agora eu sou você, você sou eu, eu sou você, você sou eu. É, olha aí, galera. Que legal. Tá engraçado, vô. Será que tem monstros novos aqui fora? Não sei. Você quer se aventurar? Não, vamos deixar isso pro próximo episódio. Isso. Olha só, gente, a gente tá aqui refinando as limonite. Limonite. Pra gente poder começar a nossa famosa venda de limonada pra Vicky. Isso aí. Aquela ali não sou eu. Aquela ali é o Jazz Goshi e essa aqui sou eu, tá bom? É, pessoal, onde você está vendo o Jazz Goshi é Cherry, onde você está vendo o Cherry é o Jazz Goshi, porque o Jazz Goshi não é Cherry. Na verdade, a Cherry é o Jazz Goshi no momento, só que na vida real ela é a Cherry, também conhecida como Sandra. E eu sou o Jazz Goshi no momento sendo Cherry, mas vocês sabem que eu sou o Jazz Goshi na vida real sendo Juliano, mas aqui na internet também eu sou o Jazz Goshi. Tá, 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 tá. Já deu, acho que entenderam. Desculpa. Nunca mais falo nessa série também. Aham. Não! Não é Vicky! Vicky, você é minha, vem cá. Minha amiga. Não, não dá ouvidos pra esse bobão. Olha, que eu sou a escrita branca. Tá, depois que a gente mexer com a limonade, o que que a gente faz? Nada, porque vai demorar ainda. É o mais fácil a gente conseguir, filha. Ah, não! Mas a gente pode fazer uma parada do Professor Zoom aqui. O que é Professor Zoom? E cadê os monstros? Eu quero brigar, filho. Não sabe o que é o Zoom, você não vê flash. Aqui é pereba PVP aqui, ó. Eu sou pereba... Para! Não com você. Nunca te dou muito dano. Eu não quero bater na Cherry. Ah, não? Não. Eu tô duro pra dar umas porradas no Jazz Goshi. Ele merece mesmo. Ó! Menino! A Cherry, a Cherry não merece. Eu tô acostumada com o Rice Craft. Fica de noite, você morre. É o tomate. Você pode andar de boa e tal. É. Aqui é muito tranquilo. Pera, a gente deu uma volta. Tem um monte de comida, ó. Tô comendo uma peanut. Quanto isso eu vou minerar aqui, ó. Tá, pera aí. Mas antes eu achei mais limonada aqui. Muita. Isso é muito fácil de achar. Não sei se é tão legal assim não, hein. Ah, é básico, né? Só vai fazer roupa pra o super-herói, que na verdade é um vilão, né? Ah, entendi. Gente, esse aqui sou eu pra você... Tá, parei. Então, pessoal, vocês vão... Nossa. Tá, de novo. Por que você tá se transformando? Agora vai ficar estranho, vai. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Não esqueçam de deixar o like, o likeoso. E é isso aí, galera. Lembrando, amanhã tem no meu canal também, entendeu? Então, fiquem ligados que tem tudo pra ser uma série diária bem bacana aí pra vocês. E amanhã o segundo episódio no canal do Jazz Ghost e o terceiro episódio no meu canal. E aí, pra sempre vai ser assim. Iza, zaz, izaz. Então, até a próxima, galerinha. Falou, galera. Deixa o like. Tchau, pessoal. Tem um Creeper ali. Vamos acabar logo. Tchau. 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 Tchau.